Fala Tropinha, você já me conhece, eu sou o Batman e hoje vamos falar sobre LBFF. A maior competição do cenário de Free Fire brasileiro chegou a sua sexta semana. Doze rodadas já se foram e daqui pra frente as rodadas serão triplas, tendo jogos aos sábados, domingo e também segunda-feira. Serão dois finais de semana assim e após o final desses dois finais de semana serão definidas as doze equipes que passarão as fases finais da competição, além das quatro que disputarão o grupo de acesso e as outras duas que infelizmente serão rebaixadas para a série B e disputarão no próximo split a série de acesso da competição. E bem pessoal, esse final de semana foi repleto de emoções. Isso tudo porque o grupo C que tinha ali seis quedas a menos foi o grupo mandante. Então bora ver no resumo da semana como foram as oito equipes da LBFF. E pessoal, pra começar esse nosso resumo da semana, vamos começar pelas equipes do grupo C, que foram as mandantes. Esse grupo C tem equipe que tá lá em cima, tem equipe que tá lá embaixo, então vamos falar sobre todas elas e também sobre as possibilidades, o que elas pensam, o que elas têm como objetivo nessas duas últimas semanas que serão triplas da competição. Nesse grupo temos a B4. A B4 mais um final de semana conseguiu pontuar muito bem. Pontuou ali na casa dos 110 pontos, garantiu dois buias e vem muito forte pra esse final de competição. A B4 veio com um time totalmente novo, trouxe alguns jogadores que eram da line do Santos, a antiga line do Santos, e vem desempenhando muito bem de uma maneira muito regular. Tem a facilidade de ter escolhido a estratégia de cair mais centralizado no mapa, porque isso facilita as movimentações que eles podem vir a ter. E com essa mudança de meta, teve muita equipe que se perdeu nessas safes. Temos também nesse grupo C, outra equipe que realmente foi avassaladora, Laude. Laude não teve um sábado muito bom, pontuou apenas 47, mas no domingo fez 82. E agora também tem um recorde de kills em uma rodada da LBFF. Nesse domingo a Laude fez 41 kills, pontuou no final de semana 129 pontos. A equipe da Laude, na minha opinião, é uma das equipes mais fortes, porque vem com uma equipe experiente, vem com jogadores que já foram campeões nacionais, vice-campeões nacionais, o Cauã foi campeão com a SCS, o Cronos e o Brabox foram vice-campeões com a Vivo Cage, e isso pode ser um diferencial. A experiência conta muito, principalmente em fases decisivas das competições. Nesse grupo C também temos a tropa. A tropa, na minha opinião, tem sido uma das equipes mais regulares da LBFF. Logicamente que tiveram dias que não foram tão bem assim, mas esse final de semana mostrou muito do tamanho da regularidade. No sábado a tropa foi a quarta equipe a mais pontuar, e no domingo foi a terceira, pontuando 116 pontos no final de semana. E olha só, a tropa fez apenas um buia, ou seja, toda essa pontuação vem através de uma regularidade incrível da equipe, construída desde o começo. Temos nesse grupo C a equipe da Meta. A Meta Gaming é uma das equipes que, na minha opinião, são a mais fortes, gosto muito do estilo de jogo da Meta, eles têm um estilo de jogo muito agressivo, eles sabem o momento de agressivar ou não, porém, nesse final de semana já acendeu um sinal de alerta. A equipe fez apenas 78 pontos. A Meta está ali naquele top 12, brigando pelo top 12. Atualmente tem uma diferença do top 13, uma diferença boa do top 13, mas precisa ficar esperto. Tem dois finais de semana, que ainda serão finais de semana triplos, então tem que ficar esperto para as equipes que estão ali da décima terceira, décima quarta, não vir a querer agressivar um pouco mais, engatar o estilo de jogo e ultrapassar. A Meta Gaming fez um sábado bom, mas no domingo deixou a desejar. Nesse grupo C também temos Fúria e Real. As duas equipes pontuaram bem, tiveram uma reação, principalmente a Fúria, fez 84 pontos no final de semana. A Real não jogou bem no sábado, foi a pior equipe do sábado, mas no domingo fez 50. As duas equipes estão tendo desempenhos muito parecidos, precisam de um pouquinho mais de esforço nessa fase final. A Fúria atualmente está ali na décima sétima colocação, um pontinho só atrás da TSM, que também briga contra essa zona de rebaixamento. A Real fez 68 pontos no final de semana, além de 33 abates. Mas a Real não é uma equipe regular. Para vocês terem uma noção, no sábado a equipe fez apenas 8 kills e no domingo 25. Toda essa regularidade deixa a Real lá na parte de baixo da tabela, então eles precisam se ligar, porque se eles quiserem brigar para ficar na final, tem apenas somente dois finais de semana. Falando um pouquinho sobre as equipes do grupo A, que entraram somente na disputa no sábado, temos algumas equipes que estão em situações complicadas, são elas, Bongi e TSM. As duas equipes estão um pouco complicadas na tabela, principalmente porque estão na parte de baixo, e nesse sábado não tiveram bons desempenhos. A Bongi pontuou apenas 23 pontos e a TSM 22, sendo ali entrando no top 3 das equipes que menos pontuaram no dia. Essas duas equipes são estreantes da LBFF, trouxeram jogadores que já disputaram a Série B, que tinham disputado a Série B e conseguido a vaga. Algumas adições de jogadores um pouquinho mais experientes, o Bongi trouxe o Level Up, que já foi campeão mundial, e a TSM tem o Napon, que já jogou uma LBFF com a Kabum, porém ambas as equipes parecem que não estão encontrando o estilo de jogo. O Bongi começou muito bem, só que caiu muito o desempenho, não consegue encontrar o caminho novamente, e agora as duas equipes têm pouco tempo para encaixar esse estilo de jogo. A TSM estava em uma situação um pouco mais complicada, porque está ali no top 3, na parte de baixo, está ali na décima sexta, décima sétima, e agora sofre um pouquinho, principalmente porque a Fúria teve um final de semana muito bom. Corinthians, NT10 e VK foram as equipes que garantiram o buia desse grupo no sábado. Corinthians fez 52 pontos, está em uma situação bem tranquila, é uma equipe muito consistente, uma equipe muito inteligente, e cresce muito nas suas finais, então, na minha opinião, é um dos favoritos, sim, a esse título. A NT10 teve algumas mudanças de jogadores, teve mudança na comissão técnica, mas faz um jogo muito seguro, eles estão ali na parte de cima, estão da décima posição para cima, conseguiram pontuar 64 pontos, foram a terceira equipe a mais pontuar, e a Vivo Cage, atual campeã, conseguiu de vez desencantar e fez 80 pontos. A 80 pontos foi a maior pontuação da equipe nessa LBFF, em um dia da LBFF, e precisava, né? A Vivo Cage era uma equipe que estava disputando ali a décima, décima primeira colocação, e agora com esses 80 pontos, subiram posições importantíssimas, principalmente na fase final da competição. Falando um pouquinho agora sobre as equipes do grupo B, que entraram na disputa nesse domingo, temos a Amazon Crips, a Amazon Crips fez 29 pontos, 29 pontos que é um dia ruim, vamos dizer assim, para uma equipe que está disputando a entrada nesse top 12. A Amazon Crips agora está a 42 pontos, atrás da Tinko ou da Solid, mas ainda dá tempo, são 24 quedas para correr atrás desse perjuízo, pela primeira vez disputando a Série A, eles vão entrar nessa fase final. Vamos ver se dá tudo certo para a Amazon Crips, hein? Nesse grupo B também temos fluxo. A equipe do Nobru, que é sempre, é muito consistente, sempre é uma equipe muito forte, fez 49 pontos esse final de semana. Foi a oitava equipe, não foi um dos melhores finais de semana da equipe, contudo, vem muito forte para essas fases finais, principalmente pela experiência do elenco. Tem também uma comissão técnica muito forte, acho que o K9 já foi reconhecido três vezes como o melhor técnico da Série A, então creio que toda essa experiência, principalmente nessas fases finais, vai fazer a diferença para a equipe do fluxo. No grupo B também temos Los Grandes. Los Grandes teve um final de semana de 45 pontos, garantiu o bujazinho, mas ainda acho que a equipe sofre um pouco com a irregularidade. Essa irregularidade que eu digo, é uma partida dos Los Grandes, eles vão muito bem, conseguem ali um top 2 com várias kills, conseguem um buia com várias kills, mas na outra partida eles caem em 12º, caem em 11º e acaba prejudicando a pontuação. Se a equipe da Los Grandes conseguir atingir essa regularidade nas fases finais, pinta como uma das melhores equipes, como uma das mais favoritas para essa fase final de competição, na minha opinião. Nesse grupo B também temos uma das equipes que mais evoluíram durante toda a competição, que é a Miners. A Miners teve mais um final de semana regular, fez 52 pontos e garantiu um buia. Não começou tão bem, mas vem numa crescente muito boa. A Miners sofreu o split passado, ficou ali na última partida para decidir se ia disputar o grupo de acesso, acabou indo aos finais, ficando na quarta colocação na LBFF passada, então é bom ficar de olho nessa equipe. No grupo B também temos SS. A grande SS fez mais um final de semana, mais um domingo regular. Foi a segunda equipe a mais pontuar, com 58 pontos. Garantiu o buiazinho, é uma das equipes que já foram campeã da LBFF, então consegue mais uma vez fazer um estilo de jogo seguro, tranquilo, consegue se regular mais uma semana e faz 58 pontos. Nesse grupo também temos a XD. A situação da XD não é tão boa, a XD hoje é a última colocada da LBFF, mas acende uma esperança. Isso tudo porque a equipe que vinha de desempenhos irregulares, conseguiu nessa semana 51 pontos. E olha só, o primeiro buia da equipe. Agora a única equipe dessa LBFF, o único time dessa LBFF que não tem buias, é a Amazon Clips. Será que eles vão conseguir? Isso me lembra da LBFF 3. Quem lembra da LBFF 3, que a SKS no último dia conseguiu um buia? Pois é, vamos ver o que dá, hein? E a XD traz uma esperança, principalmente porque conseguiu pontuar bem, pontuou mais do que a FURIA, pontuou mais do que as equipes que estão ali, um pouquinho acima deles, inclusive mais do que BOMG, mais do que a TSM, então é um sinal de esperança aí. Vamos ver se nas duas últimas semanas a XD vai conseguir repetir o desempenho que teve nesse domingo. E para finalizar, a nossa tabela de classificação nessa sexta semana da LBFF. Bora ver como que está essa briga. Temos na primeira colocação a B4, seguida por Laude, SS, Corinthians, quinto lugar para o Fluxo, sexto lugar, Tropa. Uma curiosidade importante sobre a Tropa é que a Tropa foi a equipe que fez o buia de número 500 nessa LBFF. Então, parabéns para a Tropa, principalmente pelo desempenho que eles estão tendo nessa edição da Liga Brasileira. Na sétima colocação, temos a Netshoes. Na oitava, Vivo Cage. Nono lugar, para Los Grandes. Décimo, Metagaming. Décimo primeiro, Anitrox. Décimo segundo, Tinko da Solid. Galera, aqui eu acho que começa a mexer muito na tabela, principalmente nessas duas últimas semanas de rodadas triplas. E eu vou explicar para vocês o porquê. Décimo terceiro lugar, Amazon. A Amazon com a 340 pontos. Décimo quarto, Real com 319. Décimo quinto, Bond com 317. Décimo sexto, a Tia e SM com 300. Décimo sétimo, Fúria com 299. E décimo oitavo lugar, para a XD com 287. Vamos lá então explicar essa parte de baixo da tabela que tem muita coisa em jogo. Da nona colocada até a décima segunda, são apenas 15 pontinhos de diferença. 15 pontinhos, só para vocês terem uma noção, é um buia com 3 quiozinhas só. Então não é muita coisa de diferença. Da décima segunda para a décima terceira, são 42 pontos. A Tinko da Solid vem com desempenho regular, começou bem a competição. Nos últimos finais de semana, não teve um desempenho tão legal. Teve uma queda de desempenho. Então tem que ficar bastante esperta. A Amazon teve um final de semana passado bom, conseguiu pontuar legal. Porém, essa semana não teve um desempenho legal. Então precisa regularizar. A ACZ é a primeira LBFF deles. Então eles estão com o objetivo de chegar a essa parte final. 42 pontos é uma distância considerável, mas ainda há chance. Eu digo ali que tem tipo, tem chance de todas as equipes entrar nesse top 12. Mas a que está mais próxima, que tem a maior probabilidade, é a ACZ. É difícil porque são 42 pontos da Tinko da Solid. Aí são 55 pontos da Los Grandes. Então precisa tirar muitos pontos. Mas temos 24 quedas. Então tudo pode acontecer. A FURIA deu um passo legal essa semana. Conseguiu melhorar o desempenho. Estava na última colocação. Subiu uma posição e colou na TSM. A TSM, 300 pontinhos. Está um ponto só atrás da FURIA. Na frente da FURIA. E 17 do PONGE. De 300 até ali a Real, que está na 14ª colocação, são 19 pontos. Então está tudo muito junto. A Real pode descer, Bonde pode descer, pode revirar tudo. A XD vira, calhar e ter dois finais de semana muito bons e subir. Então está muito pegada essa leve FF. A distância de pontos é muito pequena. Então as equipes que estão ali da 9ª até a 13ª colocação, até a 14ª, conseguem ainda entrar nesse top 12. E as equipes que estão hoje sendo rebaixadas, conseguem sair dessa zona de rebaixamento. Tudo vai depender desse resultado final dessas duas últimas semanas. Então muita emoção está por vir. Promessa de grandes partidas. Quem será que vai passar para essa final? Quais serão as equipes que irão passar para essa final? E quem será? Quais serão as equipes rebaixadas? Diz aí no comentário. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo da semana. E uma coisa muito importante, antes que eu esqueça, poxa vida, MTS com 85 abates é o MVP da competição. Creio que isso tudo se encaminha para o MTS conseguir levar o MVP dessa LBFF. Isso porque ele tem final de semana que está desbalanceando, fazendo 20 kills, fazendo muita kill. Ele é o granadeiro da SS, então as granadas ainda estão no meta. Então creio eu que tem muitas chances dele conseguir. Isso porque o Iago, que é o segundo do MVP, está 20 kills atrás dele. Mas tudo pode acontecer, pode mudar tudo isso, e vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve aqui no canal, deixa aí nos comentários quem será o campeão, para quem que vocês estão torcendo. que semana que vem tem mais. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima! Tchau! Tchau!